A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Descer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor E agora nos recreios dão os seus passeios Fazem muitos planos E dividem a merenda Tal como uma prenda que se dá nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos a falar por si Ele pegou na mão dela Sabe o cinderela E eu gosto de ti Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Descer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor 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 Pó de arroz A idade assim não tem valor A idade assim não tem valor Rosa é mulher pôs E o homem vai nas cenas É veiadão outra vez É como alendar um embrulho Arroz com gorgulho Talvez